A vida é feita de escolhas que nos levam até nossos objetivos. Toda jornada tem um início, um ponto de partida e um destino. O ponto de partida é aquele momento em que você percebe que existe uma grande história para a sua vida. O próximo ponto de partida acontece no domingo, dia 5 de junho, pela manhã. Inscrições pelo aplicativo. Dúvidas? Contate a secretaria. O curso é um ambiente de aprendizagem relacional destinado para quem quer conhecer mais sobre Cristo e entender a grande história do amor de Deus. E o site do nosso Instituto Montserrat está repaginado. Entra lá e confere mais informações das nossas unidades. Serve, Comunidade Terapêutica Mulher, Sabiá. Conheça os nossos projetos, Sabiando pelas Artes. Programa Transformar, Sabiando nos Esportes, Grupo de Apoio Novas Histórias, Sabiando pelo Mundo. Programa Terapêutico Jardim Interior. A participação de todos nós tem feito diferença na vida das famílias da nossa cidade. Saiba como ajudar, multiplique amor e transforme vidas. E no próximo domingo, dia 5 de junho, temos o Quilo do Amor. Traga itens de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, itens de limpeza. E vamos juntos consagrar a Deus Quilos de Amor. Esses Quilos têm abençoado famílias das nossas unidades do Instituto Montserrat. Famílias também que são membros da nossa igreja, que têm passado por desafios financeiros. E também projetos da sociedade, projetos parceiros. Então, participe, próximo domingo, dia 5 de junho, o nosso Quilo do Amor. E essa semana tivemos como igreja a alegria de enviar a oferta que foi levantada durante a nossa conferência missionária da Minha Casa para as Nações, que aconteceu de 13 a 15 de maio. Os projetos abençoados foram o Sabiá, do nosso Instituto Montserrat, o projeto Encapão da Canoa, do Ministério Pão Vivo, e o projeto da Ucrânia, da Junta de Missões Mundiais. Confere aí o relato de gratidão. Olá, eu sou o Jean. Em nome da Unidade Sabiá do Instituto Montserrat, eu quero agradecer pela oferta missionária que nós recebemos. Foi lindo o que aconteceu na nossa conferência missionária. Nós temos uma grande missão ali na Ilha das Flores. E Deus tem se manifestado e agido naquele povo através da missão que Ele nos confiou. Essa oferta missionária nos permitirá continuarmos avançando, crescendo, amando e cuidando daquelas pessoas. Expandido o Reino de Deus naquele lugar. Da minha casa para as nações. Da minha casa para a Ilha das Flores. Deus te abençoe. Olá, irmãos. Eu sou o Genesi. E eu sou a Luciana. Somos missionários aqui em Capão da Canoa, através da agência missionária chamado Ministério Pão Vivo, que tem como propósito a plantação de igrejas em comunidades carentes. Muito obrigado pela oferta que foi levantada durante a conferência missionária. Somos muito gratos. Somos missionários dos irmãos. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, meus amados. Sou Maggioli, missionário do Ministério Pão Vivo. Estive aqui na conferência missionária da minha casa para as nações. E foi tão bom e edificante na minha vida que voltei para agradecer. Agradecer a oportunidade da conferência, mas também agradecer a oferta missionária que esta igreja enviou para o Ministério Pão Vivo, o Projeto Capão da Canoa. Nossa gratidão do mais profundo do nosso coração. E estejam certos, irmãos, que todos os recursos enviados serão aplicados na obra missionária. Muito obrigado. Vocês são dez. Olá, eu sou Igor Oliveira. Estou aqui em nome do pastor João Marcos e do pastor Alexandre, da Junta de Missões Mundiais, para agradecer aos irmãos pela oferta que levantaram durante a conferência missionária da minha casa para as nações. Todos os recursos destinados para a Junta de Missões Mundiais estarão abençoando nossos irmãos que estão ali na Ucrânia, Polônia e Alemanha, sendo acolhidos pelos nossos missionários. Deus abençoe os irmãos e continue nesse amor e fervor pela obra missionária. Deus os abençoe. Deus abençoe.